Música Jesus passa pela minha casa, é necessário Faz da minha casa, Samaria É necessário passar por aqui, passar pela minha casa Faz da minha casa, Samaria Senhor como tu me pedes de viver eu, sendo tu um judeu Como que tu me falas também, que me dás a água viva Senhor como tu me pedes de viver, sendo tu um judeu Como que tu me falas também, que me dás a água viva Eu quero a fonte, chega de cantar Eu quero a fonte, chega de cantar Eu quero a fonte que é Jesus Porque ele é a fonte dos que clamam Jesus passa pela minha casa, é necessário Faz da minha casa, Samaria É necessário passar por aqui, passar pela minha casa Faz da minha casa, Samaria Senhor como tu me pedes de viver, sendo tu um judeu Como que tu me falas também, que me dás a água viva Eu nunca mais tirei, sei de si, o poço é fundo Não tens como tirar Senhor, se me der desta água, nunca mais tirei Que vir aqui lhes cá Eu quero a fonte, chega de cantar Eu quero a fonte, chega de cantar Eu quero a fonte que é Jesus Aleluias, glória a Deus Aí a Gracelina Lopes Fonte dos que clamam Gracelina mora na Suíça Cabo Verdeana mora na Suíça Eu peço a você que se inscreva no canal da Gracelina Canal Gracelina Lopes Bom dia, amados A paz do Senhor Jesus Deus abençoe sua vida Bom dia, meu amor Bom dia, pastor Bom dia, ovelhinha Família Pão da Vida Um bom dia assim, bem gostoso Na presença desse Pai que nos ama E ama vocês também Amém Amém Um beijo carinhoso em todos os nossos irmãos e irmãs Nossas ovelhinhas Maravilhoso, entre cada um Amados, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem Você vai estar ajudando a obra e ajudando pessoas para ouvir a palavra de Deus Hoje nós vamos falar, amor, sobre algo muito importante Que é O campo de batalha do inimigo Que é a nossa mente Inclusive tem até um livro que eu queria sugerir para vocês Que é um livro da Joyce Meyer Esse livro aqui, ó Esse livro chama-se Campo de Batalha da Mente Vencendo a Batalha em Sua Mente Esse livro vendeu milhões Esse aqui foi o primeiro exemplar dele Ele já saiu com outras capas Já várias edições É um livro conhecido no mundo inteiro Porque a gente diz assim, olha A gente costuma falar assim, amor Fulano é muito pessimista Mas não é que fulano é pessimista É que fulano se deixa abalar É que muitas vezes as pessoas Elas encaram a derrota Antes de tentar a vitória As pessoas veem as coisas Costumam dizer Isso acontece comigo Está vendo como eu não tenho sorte? Eu não acredito que está acontecendo isso comigo Começam a colocar muitos obstáculos Quando às vezes os acontecimentos vão se vir Para ser revelado o poder de Deus em nossas vidas O amor de Deus em nossas vidas Exemplo Quem seria Davi Sem Guleias? Como é que você conhece Davi? O menino que derrotou o gigante Como é que você conhece Daniel? O servo de Deus que sobreviveu à cova dos leões Protegido por Deus na cova dos leões Como é que você tem conhecimento de Sadraque, Misaque e Abednego? A fornalha ardente Como é que você conhece Moisés? Qual é a primeira coisa que vem Na sua mente quando fala Moisés? Você pensa logo no Mar Vermelho Que foi o maior obstáculo enfrentado por Moisés E Deus abriu o Mar Vermelho Para ele passar com o povo dele Então tudo na vida Quando você fala Jesus O que é que vem na sua mente? Jesus A cruz A cruz Vem a cruz Porque a cruz foi que glorificou Jesus Foi quem levou Jesus à destra de Deus Para estar ao lado do Pai Não é verdade, irmãos? Então o que é que vai destacar você como crente? As vitórias que Deus vai lhe dar Diga glória a Deus Essa luta aí Glória a Deus Essa luta que você está enfrentando aí É essa luta que você está enfrentando Que vai fazer com que Deus Manifeste o seu poder O seu amor na sua vida E todos vão saber que Ele é Deus na sua vida Deus, Ele só vai ser conhecido na minha vida E na sua vida Quando nós passarmos por situações Que nós não vamos conseguir resolver Mas Ele resolveu É verdade ou não é? Os outros personagens da Bíblia Como é que você lembra do rei Ezequias? Quando fala rei Ezequias Vem logo Rei Sennacherib O rei que cercou Jerusalém Com milhares de soldados Mas o que é que vem aí? Aí vem Um anjo do Senhor Matando 185 mil soldados Numa única noite Quando você fala sobre o rei Josafá O que é que vem? Os amonitas E mais uma série de inimigos Das montanhas de Seí Que vieram para tomar o reinado dele Para destruir ele E ele não precisou fazer nada Ele apenas botou os levitas Na frente do exército armado E ganhou a guerra adorando Porque Deus confundiu Seus adversários E eles se mataram Quando fala Gideão Gideão Você lembra logo dos 300 300 Aleluia Então assim As nossas lutas Elas vão Trazer o poder de Deus Sobre nossas vidas É por isso que amanhã Segunda-feira Vai começar uma campanha Chamada No Vale da Benção Essa campanha Vai edificar você Espiritualmente De um tanto Que você nem imagina Essa campanha No Vale da Benção Vai ser uma benção Para a sua vida Vai ser uma campanha De 21 dias Vai ser meio-dia No Pocinho de Jacó E 22 horas Aqui na Rádio TV Pão da Vida Eu e a pastora Jossa Net Vocês vão sentir O poder de Deus E vocês vão entrar No Vale da Benção Agora Lembre-se que o Vale da Benção Também é o Vale da Luta É o Vale da Peleja É Tem Peleja no Vale Mas vocês vão aprender Como entrar no Vale Da Peleja E transformar esse Vale No Vale da Benção Aleluia Vamos falar um pouco Sobre isso Usando a Palavra de Deus Que é poderosa A Palavra de Deus Diz que nós precisamos Tomar muito cuidado Com os nossos pensamentos Eles influenciam As nossas ações Bons pensamentos Guiados por Deus Levam ao bem Mas os maus pensamentos Levam ao pecado E a derrota Por isso precisamos Renovar a nossa mente Não nos conformar Com as coisas do mundo Já perdeu Já dançou Não Deus conhece Nossos pensamentos Ele diz Eu é que sei Os pensamentos Que tenho a respeito de vós São pensamentos de paz E não de guerra Para no fim Vos dar O que desejais Aleluia Então quando eu penso Que estou derrotado Eu vou entristecer Deus Deus diz E eu Onde é que eu fico Nessa história Veja o que diz Romanos capítulo 12 Versículo 2 Não se amordem Ao padrão deste mundo Mas transforme-se Pela renovação Da sua mente Para que sejam capaz De experimentar E comprovar A boa, agradável E perfeita Vontade de Deus Aleluia A boa e perfeita A agradável Vontade de Deus É que nós sejamos Vitoriosos Aleluia É que nós tenhamos A coragem Para enfrentarmos As lutas da vida Veja o que diz O Espírito Santo Através do apóstolo Paulo Em Filipenses 4 8 Finalmente Irmãos Tudo que for Verdadeiro Tudo que for Nobre Tudo que for Correto Tudo que for Puro Tudo que for Amável Tudo que for De boa fama Se houver algo Do excelente Ou digam de louvor Pensem Nessas coisas Pense no que é bom Aleluia Então quando eu sou aflingido Quando eu digo eu É todos nós Viu Quando eu sou aflingido Por uma determinada situação Eu vou pensar na Bíblia É verdade Deus socorreu Davi Deus socorreu Daniel Deus socorreu Josué Deus socorreu Vai me socorrer também Eu também sou filho É o Deus do impossível É o Deus do impossível Vai acontecer na minha vida A palavra me garante isso E quem é que nos conhece Jesus Jesus nos conhece Nós precisamos Estarmos sempre Com isso na mente Porque Deus Ele nos ama De uma maneira Tão extraordinária Que nos ofereceu Jesus para na cruz Mostrar o seu amor Por nós Aí o que eu creio É o que vai acontecer Aqui na minha mente Se eu creio Que Deus está comigo Eu já creio na vitória Porque quem caminha com Deus Deus não é derrotado Então eu tenho que acreditar Então não deixe que o inimigo Entre na sua mente Para lhe destruir Poxa vida Eu vejo a vida Da irmã fulana Os filhos tudo empregado Os filhos tudo bem de vida Mas comigo não é assim Não, não, não Não pense assim Repreenda Repreenda Diga para Deus Você pode dizer Não é pecado não Você dizer Deus faz na minha vida O que o Senhor está fazendo Na vida da irmã fulana Faz na vida dos meus filhos O Senhor está fazendo na vida Daquela família Tudo bem Isso aí não tem problema Isso aí não é uma inveja Você tem um desejo no coração De ter uma família abençoada E tudo bem Aleluia Mas você ficar só olhando Para a bênção dos outros E achando que você não é abençoado É um derrotado Não, não pode Atos dos Apóstolos Capítulo 4 Versículo 32 A palavra de Deus diz Que a igreja primitiva Foi a igreja mais abençoada E lá está dizendo Que eles compartilhavam Tudo que tinham Uma das coisas Que na nossa mente Trabalha contra nós É quando a pessoa É mesquinha É mão fechada É quando a pessoa Tem condições De ajudar o seu irmão E não ajuda Ela pode Ela tem condições Ela tem com o que ajudar Mas não ajuda Ela fecha a mão E isso para Deus É terrível Porque Deus não gosta disso É verdade Deus quer que a gente Realmente abençoe as pessoas Deus quer que a gente Dê as pessoas O melhor de nós O nosso amor A nossa consideração Que a gente se preocupe com elas E a igreja primitiva Era conhecida por isso Diz que eles compartilhavam E nada fazia falta a ele Aleluia Nós precisamos ter Essa disponibilidade Se o meu Deus diz Que eu devo compartilhar Aquilo que é meu Ajudar o meu semelhante Eu vou fazer Se ele está dizendo Que eu devo fazer Se ele se responsabiliza Ele não vai deixar Que nada falte Nós temos que crer nisso Porque a profundidade Da riqueza Da sabedoria de Deus Está exatamente Em eu compreender Que a palavra de Deus É o meu guia Ela vai me trazer paz Ela vai me trazer tranquilidade Aleluia Porque Deus está mandando eu fazer Eu vou fazer É verdade 1 Coríntios capítulo 2 Versículo 11 Pois quem conhece O pensamento do homem A não ser o espírito do homem Que nele está Da mesma forma Ninguém conhece Os pensamentos de Deus A não ser O espírito de Deus Eu preciso ter o espírito santo Aleluia Porque com o espírito santo Eu tomo conhecimento Dos pensamentos de Deus Aleluia Quem não tem o espírito santo Vai viver como alguém Que está caminhando Numa estrada escura Sem lâmpada nenhuma Tropeçando Veja o que diz 1 Coríntios 2 Quem não tem o espírito Não aceita as coisas Que vem do espírito de Deus Pois são loucura E não é capaz De entendê-las Porque elas são Descernidas Espiritualmente Mas quem é espiritual Discirne todas as coisas E ele mesmo Por ninguém é Discernido Pois Quem conheceu A mente do Senhor Para que possa Instruí-lo Nós porém Temos a mente De Cristo A palavra está dizendo Que nós só vamos Ter conhecimento de Deus Se tivermos Deus É Se eu tiver Deus Eu vou ter conhecimento Dele Se eu sou verdadeiramente Um cristão Se eu pratico realmente O amor que Jesus Cristo Me ensinou a praticar Eu vou ter conhecimento Dele E eu vou entender O que ele tem Para a minha vida Aleluia É isso que a palavra Está dizendo aí Porque o mundo Não entende O mundo não compreende O mundo vai achar Que o que você fizer De bem para as pessoas É em vão Não vale nada Vão achar Vão achar que você Está botando Seu dinheiro fora Ou está ajudando Os menos favorecidos Por estar ajudando A obra de Deus Eles vão dizer isso Você está jogando O dinheiro fora E na verdade Você está investindo Em um reino Que é eterno Aleluia Um reino Que é abençoado E que vai te abençoar E que tem todo o poder Para te abençoar Então na batalha da mente Entra as vozes Que vêm do mundo E as vozes Que vêm do mundo É para destruir A nossa comunhão Com Deus Eu não posso deixar Você não pode deixar Eu não vou ouvir As vozes do mundo Porque por ouvir As vozes do mundo Foi que Eva Perdeu o paraíso Mas Adão Ela ouviu a voz do diabo Mandando ela provar Do fruto proibido Eu não posso ouvir As vozes do mundo Eu tenho que ouvir A voz de Deus Quem ouve a voz de Deus Está seguro Está dentro da vontade dele Por ele será abençoado Aleluia Essa é uma grande verdade Da vida E uma grande verdade Da Bíblia E agora chegou a hora Da nossa oração Nós vamos orar Aleluia Eu quero antes de fazer Essa oração Pedir a você Que você inscreva-se No canal Aqui do lado Olha Inscreva-se Marque o sininho Para receber as notificações Esse é um canal Que está a serviço Do reino de Deus Pregando a palavra de Deus Pura, sincera Como ela é Aleluia É um canal Que é do pastor Chico Chagas Que sou eu Mas é um canal Que é usado Pela igreja Pão da vida Igreja do amor Com sede Internacional Em Mossoró No Rio Grande do Norte Nós queremos pedir a você Que ajude esta obra Deixa Deus Tocar o seu coração Para você ajudar Para você que está chegando No canal agora Você precisa Colocar aí Pastor Chico Chagas Casa do Pai E conhecer A maior clínica De recuperação De moradores De rua Que nós estamos construindo Uma clínica enorme Muito grande Só para você ter uma ideia Eu gosto de falar dos banheiros Que quando fala dos banheiros Você já sabe o tamanho Tem 46 banheiros Uma clínica maravilhosa Para restauração De moradores de rua Com escolas profissionalizantes Vários cursos Com quadra de esportes Com piscina Com tudo Tudo para oferecer a eles Uma vida saudável E uma preparação Para o futuro Então convido você A dizimar nesta obra A ofertar nesta obra E fazer parte das bênçãos Que Deus lhe dá Por estar ajudando Uma obra Que é do coração de Deus Você abençoa E é abençoado É verdade Então agora nós vamos orar Agora a nossa oração Vai ser exatamente Para pedir a Deus Que blinde As nossas mentes É verdade Que o Senhor possa nos dar Alegria Nós vamos orar Dizendo maravilhoso Pai Santo Deus Sim, sim Pai querido Deus amado Nós queremos nesta oração Pedir a blindagem Das nossas mentes Sim Queremos pedir Paizinho Que o Senhor nos guarde De tudo aquilo Que te desagrada Que nas nossas mentes Haja Deus A presença Do teu Santo Espírito Sim, Pai Que o teu Santo Espírito Nos traga A alegria, Deus Para nós vivermos Com nossas famílias Na tua presença Nosso caminho Pai, eu te peço Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor Abençoe todas as famílias Todos os irmãos e irmãs Que estão conosco Nesse ministério Deus Quem conhece A situação de cada um Que conhece As suas necessidades Em seus sonhos Em seus sonhos Seus projetos O desejo do coração Dos teus filhos É o Senhor É o Senhor Que conhece É por isso que nós queremos Pedir em nome de Jesus Cristo A sua bênção Para as famílias Para as famílias Para as famílias Para que o Senhor possa Abençoar os casais Livrando os casais Senhor Da separação Para que as famílias Não sejam destruídas Pai querido Visita o coração Dos pais O coração Dos filhos Das esposas Dos esposos Fortalece As famílias Pai Porque a família É o teu projeto Principal Nós pedimos Saúde Cura Fortalece Deus Os avós Já velhinhos Cansados Mas tu és o Deus Que renova as suas forças Porque a tua palavra Diz que o Senhor Renova as forças De todos que o amam Pai Nós louvamos o teu nome E agradecemos Pedindo a tua bênção Sobre a vida De cada dizimista Cada ofertante Desta obra Que tem ajudado A tua obra A crescer A ganhar almas Para o teu reino A fazer as obras Sociais da igreja E nós pedimos Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor Nos cubra Com a sua bênção Com o seu poder E com a sua glória Em nome de Jesus Amém 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 queridos Deus abençoe vocês Até logo mais A noite No culto Da família Não esqueça Que amanhã Começa Amanhã É o primeiro dia Da campanha No Vale da Benção E nós queremos Contar com você Nesta campanha Porque você será Muito abençoado E será muito edificado Espiritualmente A campanha Será no Pocinho De Jacó De meio dia E também Às 10 da noite 22 horas Aqui na Rádio TV Pão da Vida Com o pastor Chico Chagas E essa preta Linda Que está do meu lado E daqui a pouquinho E daqui a pouquinho Tem o nosso trabalho Todos os domingos Alimentar Os nossos irmãozinhos Todos os domingos Tem o almoço Dos moradores de rua Que nós fazemos Com muito amor Os irmãos já sabem Que durante a semana Eles se alimentam Na nossa casa Beijo Beijo Nas nossas Ovelhinhos Entrego Cada uma Na mão Desses papais Maravilhosos Nós amamos vocês Muito Beijo E não é um amor Fingido É um amor É um amor Sincero É um amor Que nós oramos Por vocês Muitas vezes Exatamente Amor Você acha essa ovelhinha Com cara de leão Não É uma ovelhinha Eu acho É uma ovelhinha valente Ela olha assim É toda ovelhinha valente Mexe comigo não É sim Porque eu sou cheio Do Espírito É Papai cuida de mim Fazer o nosso coraçãozinho Deus abençoe Vamos lá Coraçãozinho Apaixonado por Jesus Apaixonado por você Deus te abençoe Fica na paz Deus abençoe Fica na paz Muito obrigado Deus abençoe Sua vida Abençoe sua família Deus me dê Tudo aqui no seu coração Faça aí Faça aí o seu cantinho Para logo mais a noite Nós estarmos Compartilhando e glorificando E você que está em casa Que não está frequentando igreja Ou hoje não vai sair Para alguma igreja Coloque a noite A partir das 18h30 No canal Nesse canal aqui Para você assistir O culto da pão da vida Tá bom Deus abençoe Fica na paz O culto da vida O culto da vida Por favor Transforma eす Obrigado.